Eu quero homenagear vocês que chegaram mais cedo. Eu quero falar de que eu estou muito feliz pelo convite do nosso querido prefeito Eruz, que não pôde estar aqui, de boa, que está se recuperando lá de uma pequena cirurgia que ele fez, que ele está bem, mas não pôde estar aqui. E aí ele me colocou em boas mãos os seus amigos aqui da LAPE. E eu me sinto em casa aqui. E quero falar da minha tristeza de não encontrar aqui nesse auditório uma figura que todas as vezes que eu estava aqui, era a primeira figura que eu encontrava e era sempre a última a se despedir. O seu Cícero, eu queria uma salva de palmas para ele. O seu Cícero, com certeza, está em um bom lugar pelo belo trabalho e por tudo aquilo que ele construiu. Nós vamos, então, início ao nosso, nós batizamos em curso, sobre marketing eleitoral, como planejar uma campanha, como organizar uma campanha, como se tornar competitiva uma campanha eleitoral. Então nós vamos bater um papo aqui no dia de hoje, e nesse nosso curso, nós vamos tratar de noções gerais sobre o que é marketing, sobre o que é planejamento, mas sempre com ações muito práticas, o que pode ser feito em uma campanha eleitoral. Nós vamos, nessa nossa conversa, eu não pretendo ensinar isso a padre, a brigar. Eu, todos vocês que estão aqui hoje, tenho certeza que sabem, muitos são políticas, muitos têm histórias boas para contar. Aqui eu conversava com um vereador que é do hospital, que é enfermeiro, o Zé Milton. Eu disse, Zé Milton, eu vou fazer o seguinte, eu vou descer e assistir você quem deve ser o palestrante, porque ele é uma peça viva de sucesso eleitoral. Então, certamente, assim como eu, muitos aqui têm boas histórias e razões para contar, de tal forma que o que eu vou trazer aqui é um pouco da minha experiência pessoal, da minha formação pessoal, juntando com aquilo que vocês já têm. Esse é um curso para quem faz política, para quem é candidato, para quem está próximo dos candidatos, para quem está na atividade política. Esse é um curso que não vai interessar aqueles que não estão dentro desse ambiente político eleitoral. E é um curso que pretende passar informações, estratégias de como se tornar competitivo eleitoralmente. Aquilo que eu vou mostrar aqui, durante esse curso, essa nossa conversa aqui, pode parecer em determinado momento que aquilo que está se passando como estratégico e necessário pode estar um pouco distante daquilo que a pessoa vem fazendo. Mas talvez esteja ali exatamente o buraco e a diferença que ele precisa ocupar para se tornar competitivo eleitoralmente. Esse não é um curso apenas para falar de política, ou para falar de campanha eleitoral. É um curso que pretende dizer como alguém pode se tornar competitivo e vitorioso em uma campanha eleitoral. Ele é muito específico para isso. Não é apenas para falar de campanha. Não é para falar de teoria de marketing e de planejamento. O objetivo dele é outro. Esse é o foco. Como é que eu posso ganhar uma eleição, seja para vereador, seja para prefeito? Vocês vão perceber que o que vai ser passado aqui, só que algumas coisas que o pessoal pode até sentir uma certa diferença entre aonde ele está e aonde ele pretende chegar. Mas uma coisa que vocês podem ter certeza, tudo que será apresentado aqui hoje, vocês vão ter a certeza de que conquistar sem eleito está para todos, sem exceção.